Então, a gente vai agora se preparar para a prova de quarta-feira, que é uma prova que vai trabalhar principalmente com duas funções, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, dentro de predicados nominais, verbais e termos nominais. Claro que a gente não pode esquecer a matéria anterior, porque não tem como a gente tirar um sujeito de uma frase e nem tem como analisar o predicativo do objeto sem pensar no objeto direto. Então, sempre, sempre, a primeira coisa que a gente faz ao fazer análise sintática de uma frase é identificar o verbo. Por isso, nós vamos sublinhar todos os verbos nessas frases aqui. Então, saiu o verbo aqui, meus amigos fizeram, 3, eles acharam, 4, o professor apressado comeu, 5, o churrasco estava, 6, ele foi, 7, a casa aparecia e 8, ele encontrou. Pronto. Uma vez identificado o verbo, a gente vai atrás do sujeito. O sujeito, a gente faz a pergunta, então, tem, na verdade, duas coisas importantes para a gente identificar no sujeito. Primeiro, se o verbo for impessoal, só não pode esquecer, haver, estar, fazer, fenômenos meteorológicos e ser. Esses verbos são impessoais, mas nem todas as acepções. Haver, significando existir, ocorrer, fazer. Estar, indicando clima. Fazer, indicando tempo passado e temperatura. Ser, indicando horas, datas e distâncias e fenômenos da natureza a todos. Então, se o verbo for impessoal, o sujeito é inexistente. Agora, se não for um caso de verbo impessoal, eu faço a pergunta que ou quem é que. Se tiver ser, a gente põe o ser mais o verbo e achamos o sujeito. Como não tem nenhum caso de verbo impessoal aqui, eu vou perguntar direto. Quem foi ou quem é que saiu o professor? Sujeito simples. Quem é que fez o churrasco? Meus amigos, sujeito simples. Quem é que achou o churrasco gostoso? Eles, sujeito simples. Quem é que comeu o churrasco? O professor apressado, sujeito simples. Quem é que estava gostoso? O churrasco, sujeito simples. Quem é que foi para casa? Ele, sujeito simples. Quem é que parecia malonada? A casa, sujeito simples. E quem é que encontrou a casa? Ele, sujeito simples. Por que todos os sujeitos são simples agora? Porque neste momento não é o sujeito que nos interessa, nesse momento o mais importante é a gente identificar as outras coisas, porém eu não posso abandonar simplesmente o sujeito. Vamos para o terceiro passo, que é a identificação dos objetos. E os objetos podem ser diretos ou indiretos. Se o objeto for direto, a pergunta é sujeito, que eu já achei, o verbo, que eu também já achei, mais o que ou quem. Ou para o indireto, o sujeito, que eu já achei, mais o verbo, que eu já achei, mais a preposição que está na frase e depois o que ou quem. E o passo quatro é achar os adjuntos adverbiais, que respondem as perguntas onde, como e quando. Antes de ir para lá, achar esses aqui, eu preciso comentar algumas outras coisas com vocês. Existe uma função sintática chamada predicativo, que é sempre complemento do verbo de ligação. E esse predicativo é sempre igual, ele tem o mesmo sentido, pode não ser a mesma palavra, nem vai ter a mesma classe gramatical, nem a mesma função sintática, mas significam a mesma coisa. E existe um 6 aqui, que é o adjunto adnominal, ele sempre se refere ao núcleo de qualquer outra função. Pode se referir ao núcleo do sujeito, pode se referir ao núcleo do objeto direto, ao núcleo do objeto indireto, ao núcleo do adjunto adverbial, ou ao núcleo do predicativo. Mas a gente confunde um pouquinho essas coisas. Tem duas perguntas aqui muito importantes que a gente precisa prestar atenção. Quando eu faço a pergunta o que, normalmente a resposta vai ser o objeto direto, foi o que nós estudamos na primeira prova. Mas eu posso também ter como resposta um predicativo aqui, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado, já vou mostrar isso lá nas orações, também, além dessa pergunta, a pergunta como? Que também, muitas vezes, vai me trazer o adjunto adverbial, mas também pode ser que me traga um predicativo. Olha só, o professor saiu, qual é a pergunta que eu faço aqui? Como, né? O professor saiu como? Apressado. Só que esse como não está representado por um adverbio, e sim por um adjetivo. Então, quando eu faço a pergunta como, e esse como está representado por um adjetivo, eu vou classificá-lo como predicativo. É o caso aqui. Predicativo. Esse predicativo se refere a quem? Ao verbo sair ou ao professor? Quem é que estava apressado? O professor. E o professor não é sujeito? Então, predicativo do sujeito. Nesta frase que tem um sujeito, um verbo e um predicativo do sujeito, normalmente, antes a gente respondia que esse verbo aqui era um verbo de ligação. Só que esse verbo não é de ligação porque sair mostra uma ação. É um verbo intransitivo que tem um predicativo. E a grande diferença daquele primeiro tipo que nós estudamos no trimestre passado, é que o verbo de ligação que ligava sujeito a predicativo, que nem acontece na frase 1 ali, eu não fazia a pergunta como, eu fazia a pergunta o quê? Como é o caso, por exemplo, da número 5. O churrasco estava o quê? Olha a diferença da pergunta. Aqui eu pergunto o professor saiu como? Posso perguntar o professor saiu o quê? Não. O professor saiu como? Apressado. É predicativo porque é um adjetivo. O churrasco estava o quê? Posso perguntar como também, mas posso perguntar o quê aqui? Se eu posso perguntar o quê? É predicativo, claro, do sujeito e o verbo é de ligação. Então, a gente pode pensar nisso aqui, ó. Predicativo, predicativo, adjetivo, ao passo que o advérbio vai ser um adjunto adverbial. Se fosse, por exemplo, apressadamente. O professor saiu apressadamente, poderia ser, seria um adjunto adverbial. Poderia dizer, o churrasco estava gostosamente? Não. Então, realmente é um verbo de ligação. Então, pode ser objeto direto se o sujeito e o objeto direto forem coisas diferentes. Mas, vai ser predicativo se o sujeito e o predicativo, no caso do sujeito, forem coisas iguais. Vamos lá. Número 2. Meus amigos fizeram um churrasco gostoso. Meus amigos fizeram o quê? Um churrasco gostoso. Objeto direto. E o verbo, por ter um objeto direto, transitivo direto. O professor apressado comeu o quê? O professor apressado comeu o quê? O churrasco. Objeto direto, mas é diferente do professor. Verbo transitivo direto. Triste, ele foi para casa. Ele foi para onde? Quando eu faço a pergunta onde, a resposta é adjunto adverbial. Triste. É o modo como ele foi para casa, não é? Não posso perguntar como ele foi para casa? E esse como? Eu tenho um advérbio ou eu tenho um adjetivo? Adjetivo é triste. O advérbio é tristemente. Para formar um advérbio, a gente acrescenta o mente. Então, se isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um predicativo. Quem é que estava triste? Ele, que é sujeito. Então, predicativo do sujeito. A casa parecia abandonada. Qual é a pergunta que eu vou fazer para isso aqui? A casa parecia o quê? Faço a pergunta o quê? E observo. A casa e o abandonado são iguais ou são diferentes? A casa e essa coisa abandonada são iguais. Então, é predicativo do sujeito. E o verbo de ligação. E a última, ele encontrou sua casa abandonada. Ele encontrou o quê? Sua casa, objeto direto. Como? Como vai ser um adjetivo. Se é um adjetivo, é predicativo. De quem? Dele ou da casa? Abandonada é a casa. Predicativo do objeto, verbo transitivo, direto. Faltou ali em cima, por leis e sem querer. Meus amigos fizeram o quê? Um churrasco gostoso, objeto direto. E agora, olhando, peço desculpas a todos, porque, na verdade, eu li uma e preenchi a outra. Mas essa aqui está errada, gente. Eu li uma e fui escrever na outra. Eles acharam o quê? Um churrasco gostoso. Só que eles não estavam procurando um churrasco gostoso. Eles já estavam, meus amigos já tinham feito o churrasco. E eles acharam o quê? O churrasco. Esse gostoso aqui, responde a pergunta como? Como é que o sujeito exerce ação verbal? Como é que eles acharam o churrasco? Eles acharam o churrasco gostoso. É um adjetivo, é predicativo. De quem? Do sujeito, são eles que são gostosos, ou é o churrasco? Do churrasco, ou o predicativo do objeto. Falta uma coisinha ainda, que é com relação à regência. Existem cinco tipos de verbos em português. Os verbos que não têm objeto são intransitivos. Os que têm objeto são transitivos. Se o objeto for direto, é transitivo e direto. Se o objeto for indireto, é transitivo e indireto. E se tiver os dois objetos, é direto e indireto ao mesmo tempo. Esses verbos aqui, eles têm um predicado verbal. O verbo de ligação, que é aquele que liga o sujeito ao predicativo, que são coisas iguais, ele tem um predicado nominal. Mas quando a gente mistura o verbo intransitivo, transitivo e direto, transitivo e indireto, ou direto e indireto ao mesmo tempo, claro, com seus complementos obrigatórios, porque se são obrigatórios, evidentemente eu não posso retirar, mais esse complemento que é específico do verbo de ligação, eu misturei esse tipo de predicado com esse tipo aqui. O predicado vai se chamar verbo nominal. Então, para a gente encerrar, olha aqui, eu tenho um verbo intransitivo, mas eu tenho também um predicativo do sujeito. predicado, verbo nominal. Dois, verbo transitivo direto com objeto direto. Não tem predicativo aqui. Transitivo direto com objeto direto, predicado verbal. Três, verbo transitivo direto com objeto direto, mais predicativo do objeto. Predicado, verbo nominal. Quatro, verbo transitivo direto com objeto direto, predicado verbal. Cinco, verbo de ligação e predicativo do sujeito, predicado nominal. Seis, verbo intransitivo com predicativo do sujeito, predicado, verbo nominal. Sete, verbo de ligação e predicativo do sujeito, predicado nominal. Oito, verbo transitivo direto, mais objeto direto, e mais predicativo do objeto. Predicado, verbo nominal. Última coisa agora. Dentro das funções, a gente tem um núcleo. E tudo que se refere ao núcleo, vai ser adjunto adnominal. Qual é o núcleo do sujeito? Professor. Então, O é adjunto adnominal. Qual é o núcleo desse sujeito? Amigos. Então, meus é adjunto adnominal. Qual é o núcleo do objeto direto? Churrasco. Então, um e gostoso são adjuntos adnominais do churrasco. Qual o núcleo desse objeto direto? Churrasco. Então, O é adjunto adnominal. Qual o núcleo desse sujeito? Professor. O e apressado são adjuntos adnominais do professor. Núcleo do objeto direto churrasco ou adjunto adnominal. Mesma coisa aqui. Núcleo desse sujeito churrasco ou adjunto adnominal. Núcleo do sujeito casa a adjunto adnominal. Núcleo do objeto direto casa sua adjunto adnominal. E está feita, então, todas as funções sintáticas que a gente precisa para a prova de quarta-feira. Isso é isso. Obrigada.